Evangelho do dia Segunda-feira da décima segunda semana do tempo comum 22 de junho de 2020 Evangelho, São Mateus, 715 Tira primeiro a trave do teu próprio olho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 715 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Não julgueis, e não sereis julgados Pois vós sereis julgados, com o mesmo julgamento Com que julgades, e sereis medidos Com a mesma medida com que medides Porque observas o cisco, no olho do teu irmão E não prestas atenção, a trave que está no teu próprio olho Ou como podes dizer ao teu irmão Deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu mesmo tens uma trave no teu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho E então enxergarás bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Palavra da Salvação